Você sabia que o Brasil tem uma população de mais de 54 milhões de mulheres? Sendo assim, a saúde feminina deve ser tratada de uma maneira integral, né? Respeitando aspectos fisiológicos, anatômicos, específicos aí também das mulheres, né? Por isso que hoje a saúde da mulher precisa, claro, estar presente desde a infância até a maturidade, de acordo com as necessidades particulares de cada fase da vida da mulher. E pra falar sobre esse assunto, a gente vai receber hoje, e essa pauta, sugestão sua aí de casa também, que a gente adora compartilhar, a gente adora falar de saúde de uma forma geral, eu acho que é um alerta que a gente traz pra toda a população, homem, mulher, criança, adolescente, pra bebê. É realmente algo muito importante essa saúde pública, né? A gente ajudar você dessa forma também, trazendo informação. Jaqueline Lages, doutora, tá aqui hoje junto com a gente, vamos falar sobre sexualidade humana, de uma forma sem preconceito, né? De uma forma livre, leve, né, Jaque? Obrigada, bom dia por você estar aqui hoje junto com a gente, né? Falando sobre um tema que pra muitas pessoas, ah, mas você vai falar sobre saúde íntima da mulher, vai falar sobre libido, sexualidade? Gente, é a vida, não só da mulher, mas de todo mundo, né, Jaque? Bom dia. Bom dia, obrigada, Estefânia. Saúde íntima, sexualidade faz parte de todo ser humano, né? E esse tema vem muito cercado de mitos, de tabus, o que prejudica o exercício da nossa sexualidade na nossa vida adulta. Então a gente tem que conversar de uma forma mais leve, mais tranquila, abordar isso no consultório, no colégio, enfim, em todos os ambientes que a gente puder conversar sobre esse assunto, vai se tornar cada vez mais leve e as pessoas vão entender a importância da gente ter uma saúde, uma sexualidade de forma plena, de forma prazerosa. Plena, prazerosa, sem preconceito, sem vergonha, né? Que é o que muitas pessoas, na verdade muitas mulheres, acabam escondendo diversos problemas que possam acontecer pelo simples fato de ter vergonha de compartilhar algo, né? E de perguntar até pro próprio médico. E convivem com isso, achando às vezes até que é normal, né? Com várias queixas relacionadas à sexualidade, falta de desejo, libido baixa, não consegue chegar ao ápice do prazer, tem dor na relação. E muitas vezes as mulheres normalizam essas queixas, vão deixando pra frente, vão levando a vida como se estivesse tudo bem. E isso traz prejuízo, né? Traz prejuízo pra nossa saúde. A sexualidade, ela faz parte do completo bem-estar de todos nós, seres humanos. E ela precisa sim ser bem conversada, precisa sim ser tratada quando há alguma disfunção, quando há algum prejuízo na vida dessa mulher. Bom, por onde começamos? Por onde começamos você aí de casa? Eu te convido pra participar e fazer o programa junto comigo. Já pode mandar sua pergunta, sua dúvida pro nosso Instagram, arroba pgm, bom demais. E também pro nosso telefone 3217 2900. O que significa, o que a gente pode caracterizar como a saúde íntima, Jaque? Pronto, saúde íntima é tudo que envolve tanto a anatomia interna, né? Útero, ovários, trompas, a mulher com uma anatomia externa. E eles têm que estar em perfeita harmonia. Então, é importante a mulher conhecer o corpo, né? Saber o que que tem de alterado nesse corpo, quando não está tudo sincronizado, quando não está, se tem um fluxo mais aumentado, se tem, aparece algum tipo de corrimento. Essa mulher consegue, quando conhece o corpo, aí a importância do autoconhecimento, né? A gente conhecer cada parte, pegar um espelhinho, olhar a vulva, que é a parte externa. Então, a gente precisa olhar mesmo, né? Olhar, identificar. Então, a gente precisa até entender o que é vulva, o que é vagina, que a gente chama a parte íntima de vagina. Sendo que a vagina é o canal interno. E a vulva é a genitalia externa, é o que a gente consegue ver. Então, a gente conseguir conhecer o nosso corpo, identificar quando há algo alterado, quando essa flora vaginal está passando por alguma alteração. É importante para a gente buscar ajuda, para a gente identificar até as fases do ciclo que a gente pode estar, saber o que é adequado, o que é fisiológico ou não, e tratar de uma forma adequada e importante. E o que mais é comum acontecer, Jaque? A maior queixa das mulheres hoje é baixa libido e dor na relação sexual. Olha só! Então, o público de mulheres que eu atendo hoje, essas são as maiores queixas, né? Falta de libido, dor durante a relação, então não tem aquela vontade de estar ali com o parceiro. E as pessoas têm... Vai por aquela obrigação. Sim, mas para satisfazer o outro do que para se satisfazer. Então, eu quero trazer para as mulheres a importância dela exercer a sexualidade dela como uma forma prazerosa para ela, não para agradar o outro. A gente joga a responsabilidade do prazer, do bem-estar no outro, porque a gente não se conhece, a gente não se toca, não conhece o corpo. E aí, essas mulheres vivem com o parceiro, apenas tentando agradar. Então, isso leva a essa falta de libido. Porque quando a gente fala em libido, a gente acha que só é relacionado ao desejo sexual. Mas libido é a energia que nos impulsiona para tudo na nossa vida. Então, para a gente fazer uma atividade física, para a gente sair de casa, para a gente interagir com outras pessoas. Então, se eu estou com a minha libido baixa, com a minha energia baixa, eu não vou querer fazer nada. E aí, isso é... Tem vários pilares que atrapalham essa libido. E a gente acha que só é o relacionamento, ou só o ato em si, né? O ato em si, ou só o momento da relação sexual. E não é. Então, tudo que você faz ali no teu dia a dia, de questões de saúde, vão impactar de forma positiva ou negativa na libido. Tá aí, gente. Olha, é um tema que a gente já falou, e a gente tá falando novamente, porque realmente tocou muitas pessoas, né? E isso é importante da gente estar pontuando aqui. E tá trazendo esse tema sem tabu, né, Jaque? E aí já vem a pergunta, o que é o libido? O que a gente pode entender sobre o libido? Deixar... Explicar para as pessoas que estão nos acompanhando de uma forma mais clara. Pronto. Então, assim, libido é a energia, a pulsão é o que me impulsiona para fazer tudo na minha vida. Seja interagir com outras pessoas, seja eu interagir no meu relacionamento, eu buscar sensações que me trazem bem-estar, desejo, carinho, afeto com os outros, com o meu parceiro, com os meus filhos. Então, tudo isso envolve libido. E para ela estar bem, para ela estar em alta, para eu ter vontade, para eu ter desejo sexual, porque também envolve desejo sexual, eu preciso ter os pilares da saúde, que são importantíssimos. Então, como é que eu vou ter libido se eu sou uma pessoa sedentária, que não me alimento bem, que não faço nenhuma atividade física, que não durmo bem? Nossa. O sono é importantíssimo, né? Vários fatores, né? São vários fatores que interferem. Então, o sono, ele é importantíssimo para o nosso bem-estar, para o meu corpo estar funcionando bem. Se eu não sei gerenciar os estresses do dia a dia, então, se eu tenho uma dificuldade na comunicação do meu relacionamento com o meu parceiro, com a minha parceria, eu não consigo me comunicar bem, então, isso vai impactar na minha libido, na energia, na vontade que eu tenho para fazer algo. Então, é importante a gente ter esses pilares de saúde integral ajustados e não esquecer também de sempre estar avaliando exames laboratoriais. Essa libido pode, sim, ser alguma alteração hormonal, pode ser alterações da tireoide, alterações dos hormônios femininos, pode ser deficiência de vitaminas, eu falo muito isso em consultório. Hoje em dia, o nosso solo, ele não é mais suficiente para a gente conseguir absorver a quantidade necessária de vitaminas, de minerais. Então, a gente precisa... Como é que eu vou saber se a paciente não está com deficiência? De vitamina B12, de vitamina D, de vitamina B6, de minerais, zinco, selênio... Isso influencia diretamente com o baixo do libido? Justamente, influencia na libido. Então, se o meu corpo está todo desregulado, eu estou com carência de vitaminas, de minerais, eu estou com minha concentração alterada, indisposta, fadigada, com dores no corpo, estou com lapsos de memória, então, isso vai afetar na minha qualidade de vida, vai afetar na minha libido. E aí, você precisa procurar um atendimento com esse olhar integral da saúde, porque a gente não espera o adoecer, a gente tem que atuar na prevenção de doenças. E é saúde, né? E é saúde, justamente. É saúde, viu, gente? Ó, a telespectadora está falando, olha, se eu falei, meu nome é Maria Rita, tudo bom? Tudo bom, Maria. Obrigada pela pergunta, tá? Eu não tenho desejo sexual e tenho muitas dores. E depois, eu acho que ela quis colocar a esterectomia, né? Ficou ainda mais grave. É uma paciente que já fez esterectomia, não sei se foi total ou parcial, quando a realização da esterectomia total se retira até os ovários, então, essa mulher perde a função hormonal, então, tem um declínio, e quando ela não tem, tem alguma contraindicação ou não realiza terapia de reposição hormonal, ela pode ter prejuízo, sim, na função sexual dela. E aí, acontece o quê? Tem uma queda do estradiol, que é o do estrogênio, que é um hormônio importantíssimo para a mulher, e essa mucosa do canal vaginal, ela fica mais ressecada, ela perde a rugosidade da mucosa, ela tem uma atrofia genital, uma atrofia vaginal mais acentuada, e isso, quando não é tratado, causa, assim, dor na penetração. Então, quando vai ter o ato, ali a penetração, essa mucosa não está pronta para receber, está toda ressecada, lubrificação diminui, tem atrofia genital, então, a gente precisa tratar essa mulher de uma forma ali de fazer, ou uma terapia, quando não pode, uma terapia de reforção hormonal, tem fitoterápicos que ajudam também a melhorar mucosa, então, a libido dela pode estar também relacionada a isso, ela não tem prazer na relação, então, como é que a libido dessa mulher vai estar? Ela não vai querer... comia total. Total, né? Pronto, então, ela não teve a função hormonal preservada, não se preservou o ovário, e aí que tem prejuízo mesmo, e aí precisa ser avaliada dessa forma, de forma integral, não avaliando só queixas dela, que a principal queixa é a falta da libido, a dor durante a relação, mas olhar essa mulher como um todo, como é que ela está dormindo, está se alimentando bem, está fazendo alguma atividade física, está fazendo exames para ver como é que está, tem tratamentos que melhoram essa mucosa vaginal, muita tecnologia que ajuda a restaurar, a recuperar esse canal vaginal. E a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Sim. Tem mais pergunta aqui de telespectadora, ela está dizendo que também retirou um ovário, e desde que ela retirou um ovário, ela começou a sentir muito desconforto. Sim, mais uma paciente com prejuízo de função hormonal, então, os hormônios, eles são importantíssimos para o nosso corpo funcionar bem. Quando tem uma queda desse hormônio, principalmente aí, já pertinho da menopausa, ou pacientes que passaram por algum procedimento cirúrgico, que teve a retirada dos ovários, elas vão ter esse prejuízo hormonal. E aí a gente precisa usar a medicina de uma forma integrativa para poder trazer qualidade de vida para essa paciente. Todas as mulheres precisam fazer essa reposição hormonal? Tem as indicações claras, né? E tem as contraindicações. Tem que ser avaliado cada caso individualmente. Mas a verdade é que a maioria, o benefício supera o risco. Mas precisa ser individualizado, né? Entendi. Se a coleguinha não toma necessariamente. É, justamente. Ó, nós fomos às ruas para saber como está a saúde e a vida, né? Sexual, a saúde sexual das mulheres. Vamos ver? Solta aí. Vamos falar sobre um tema fundamental para a saúde e bem-estar das mulheres. O prazer feminino nas relações sexuais. A libido e o prazer sexual ainda são cercados de tabus e dúvidas que afetam a vida de muitas mulheres. E hoje eu estou aqui nas ruas para saber delas. Será se elas ainda sentem prazer durante as relações sexuais? Bora lá saber. Sempre com frequência, conta um pouquinho pra gente. Não. Sempre com frequência, não. 50% das vezes, sim. Por quê? Onde estão os outros 50%? Não sei, por onde andam. Então sente um pouco de dificuldade na hora de sentir a libido. Isso. É, depende muito também da pessoa, também. Eu nem tenho, né? Não tem mais. Nunca mais. É, faz um tempo, assim, né? Que eu não tenho. Faz um tempo, é. E você? Costuma sentir prazer durante as suas relações sexuais? Minha filha, eu tô viúva. Vai fazer três anos. Que não tem relação. Uhum. Não tô satisfeita. Não tenho nenhuma vontade, não. Ainda não. Às vezes, não. Às vezes, não. A gente está fazendo uma matéria exclusivamente pra falar sobre isso. Sobre esse tabu que precisa ser quebrado. E aí você pode mencionar que não sente tanto prazer. Você sabe o diagnóstico, por quê, algo do tipo? Já procurou saber, se informar? Eu acho que também é quando tá chegando a menopausa, né? Não sinto prazer de nada, não. Meu prazer mesmo é só de trabalhar. É só de trabalhar mesmo. Não tenho prazer de nada, não. Dessas coisas, não. Tô fora. Eu acho que isso vai muito da intimidade que você tem com o seu parceiro, aquela conexão mesmo. Porque não adianta você estar com uma pessoa que na qual você não se identifica, não tá preparada pra acontecer aquele tipo de ato. Eu acho que isso vai muito além de conexão mesmo. Pra poder realmente dar aquele prazer. Essas respostas mostram a importância de falar sobre o prazer feminino e a saúde sexual. Quebrar tabus e buscar informações é fundamental para uma vida sexual saudável e satisfatória. Já já a gente mostra o tratamento que a doutora Jaque tem. Vocês viram aí a maioria das respostas, gente? Ele está muito ligado a o ato, né? E não a sua saúde, a você, né, Jaque? Sim, as pessoas não conseguem ver a importância da sexualidade, do prazer como algo importante ali na sua vida, fundamental. E sempre acham que só... Ah, eu tô sozinha, não tô com nenhum parceiro ou parceira. Então, não preciso estar fazendo nada. Eu não preciso sentir prazer, tá tudo bem. Ou em relacionamentos longos, não. Tá tudo ótimo, eu tô há muito tempo, ele tá tudo bem. Então, a gente precisa entender que o prazer vai muito além disso. E a maioria das mulheres, você viu, que elas não sentem prazer na relação. E a Adelane conversou, assim, com mulheres de faixa etária bem diferentes. Foi maravilhoso, né? E quanto mais avança a idade, mais essa vontade, esse desejo vai ficando ali no fundo, esquecido. E você tá normalizando, Jaque, né? Sim, e as pessoas normalizam o que não é pra acontecer. Então, isso faz parte do meu bem-estar, como eu disse inicialmente. As pessoas têm que associar isso à saúde, à bem-estar. Então, mesmo solteira ou num relacionamento, casada, enfim. As pessoas têm que dedicar momentos pra se conectarem sozinhas, primeiro. Então, antes de eu querer que meu parceiro me dê prazer, que eu sinta alguma coisa em uma relação, eu preciso conhecer o meu corpo, saber o que me agrada. E não jogar essa responsabilidade só pro outro. Então, mesmo as mulheres que estão solteiras, uma falou que tava viúva, não, não procuro mais isso, eu tô viúva, tô... Então, assim, tem várias formas da gente se conectar com o nosso corpo, da gente conhecer o nosso corpo. E aí, quando a mulher, se tiver alguma dificuldade nesse processo, porque a gente carrega muita culpa, muita repressão, nós não fomos orientadas, nós não tivemos uma educação sexual. Então, a gente tem vergonha do corpo, vergonha de se tocar. Então, a partir do momento que a mulher consegue se libertar disso, e ter essa vida mais plena, conectada consigo mesmo, essa mulher vai sentir prazer até sozinha. E isso é importante pro relacionamento também. Mas uma telespectadora que fez esterectomia, ela disse que fez aos 45 anos e nunca tomou nenhum remédio, né? Foi a ginecologista, falou que tinha feito a esterectomia, mas a médica também não passou nenhum remédio, enfim. Tem que tomar algum medicamento, doutora, de uso contínuo? Tem que ser avaliado, né? É importante ver como é que tá todos os exames laboratoriais, incluindo os hormonais. Porque essa mulher, quando ela tem um prejuízo muito grande, uma queda muito importante desses hormônios, se não tiver indicação da terapia de reposição hormonal, a gente consegue fazer outras medicações, fitoterápicos, que ajudam na qualidade de vida da mulher. Então, essa mulher que tá poliqueixosa, com várias queixas, não tá satisfeita, tá sentindo os sintomas, queda de cabelo, falta de libido, indisposição, folgachos, então tem vários sintomas associados. Aquele suor mais intenso, um sono insatisfatório, aquele calor, irritabilidade. Essas mulheres que fazem esterectomia, elas têm muitas oscilações de humor. Então, eu tenho que ver a causa base de todos esses sintomas, que pode ser essa esterectomia, que teve esse declínio hormonal antes, né? Da idade da menopausa mesmo, que é mais ali próximo aos 50 anos, que a mulher teria naturalmente a menopausa. Então, quando faz a retirada do útero e de ovário, essa mulher entra no estado de menopausa precoce, vamos dizer. Então, a gente precisa ver como é que tá a causa base desses sintomas e começar a tratar. Se essa mulher procura um atendimento médico e ela só queixa da irritabilidade, ou dos sintomas ansiosos e depressivos, não adianta eu tratar só sintomas ansiosos e depressivos. Não adianta eu dar um antidepressivo. Então, essa paciente tá com sono, com insônia, não tá dormindo bom, eu vou e dou um remédio pra dormir bem. Não, eu não tô tratando a base, eu não tô prevenindo complicações nessa paciente. Eu tô tratando sintomas isolados que não vão resolver. Então, ela precisa de um atendimento, uma investigação, ver todos os exames, laboratoriais, de imagem, ver como a gente pode ajustar da melhor forma. Tá vendo aí, né? Gente, e falando ainda dos tratamentos, meninos, vocês colocaram aí ainda pouco um vídeo da doutora Jaqueline. Vamos mostrar aí, né, o vídeo que ela tá mostrando um equipamento. Que equipamento é esse, Jaqueline? Esse é um laser íntimo, Monalisa Touch. É o que há de mais moderno na parte de... Na parte íntima de laser, né? Pra mucosa vaginal. Então, ele é um... Essa ponteira entra no canal vaginal e dispara feixes de luz, feixes de laser 360 graus. Melhorando essa mucosa que tá atrofiada, que tá ressecada, que tá aquela mulher que tem dor durante a relação, né? E também ele faz uma suspensão da bexiga. Então, mulheres com perda de urina após a gestação ou próximo ali da menopausa, elas têm uma flacidez desses músculos de açoalho pélvico. Eu tive perda de urina. Tive bastante perda de urina. Sim, e aí você... E a gente é um grupo de músculos que a gente não trabalha voluntariamente. Então, eles precisam ser trabalhados pra gente conseguir ter esse fortalecimento dos órgãos ali. Bexiga, útero, tudo que sustenta. Então, o laser, ele consegue penetrar e fazer essa suspensão da bexiga, diminuindo a perda urinária também, melhorando a incontinência urinária, que é muito comum nas mulheres. E isso independe da idade, viu, gente? Independente da idade. Independente da idade, o quê? Eu tive filho com 35 anos, um pouco já mais... Enfim, um pouco mais velha, né? Mas nunca imaginei que eu ia ter perda, perca... Problema na bexiga, né? Eu sempre fui uma mulher muito ativa, de atividade física, enfim, sempre me cuidei. Mas tive. E isso independe, né, Nath? Justamente, independente da idade. Então, a gente tem muitas pacientes jovens, sem ser ali no período de menopausa, teve uma gestação, às vezes não tem relação também com o parto. Não tem, né? Porque às vezes a gente acha, o parto vaginal é que vai ter essa perda de urina. Não, meu nem pode vaginal. Olha aí, você, paciente, teve um parto cesáreo e teve. Então, esse peso da bexiga, comprimindo os órgãos, pode dar esse enfraquecimento no assoalho pélvico. E aí, a gente também tem outra tecnologia que faz as contrações desse músculo do assoalho. Quando essa paciente tem essa queixa de urina, essa perda de urina mais discreta, e a gente, no exame físico, precisa ser examinado, né? A gente avalia assoalho pélvico, força muscular, se tá preservado ou não no assoalho pélvico. Avalia ali o canal vaginal. Então, tudo isso é avaliado, e a gente vê qual a melhor indicação pra essa paciente. Olha só, gente, que bacana. A gente tá recebendo a doutora Jaqueline Lages, a gente tá falando sobre saúde íntima de uma forma geral. Deixa eu voltar aqui. Minhozinho aí lá de casa, eu adoro isso. Jaque, vamos continuar falando aqui do tratamento, né? Você mostrou um tratamento, a gente tá com a nossa médica aqui, doutora Jaqueline Lages, a gente tá falando sobre saúde íntima, cuidados, né? Muitas pessoas aí, muitas mulheres sofrendo com dor, desconforto, baixo libido. E a gente já mostrou um tratamento, que foi o laser, né? Sim. E agora, o outro tratamento, meninos. Vamos mostrar o outro tratamento pra vocês aí de casa também, compartilhando com nossos telespectadores, pra gente já finalizando o programa, Jaque. Fala pra mim. Certo. O outro tratamento que a gente tem pra melhorar a saúde íntima, melhorar essa parte da sexualidade, é o Encela. O Encela é uma cadeira que promove 11 mil contrações de músculos do assoalho pélvico. Então, vai trabalhar toda essa musculatura, dando essa sustentação. Então, melhora dor, melhora a parte de perda de urina. A mulher sente uma melhora da sexualidade, porque ela consegue ter uma percepção e um controle melhor desses músculos. Então, essa cadeira, o protocolo dela são seis sessões, no mínimo, né? Que a gente faz. É a Encela. E cada sessão dura em cerca de 28 minutos. Então, a gente fica sentadinha nela, com as pernas entreabertas. Quanto tempo, Jaque? 28 minutos, fazendo as contrações. É indolor, não invasiva. E não tem necessidade de espir, de tirar a roupa. Com roupa mesmo, já vai ser trabalhado todas essas musculaturas. É mesmo? Quero falar assim. É maravilhoso. Impressionante. Eu posso fazer? Pode, sim. A contraindicação do Encela é gestante. Gestantes, a gente não passa. Mas, passou a gestação, aí a gente pode já iniciar o protocolo do Encela. E os resultados são maravilhosos. Então, assim, todas as mulheres deveriam fazer. Porque é um grupo de músculos que a gente não trabalha voluntariamente. Quantas vezes a pessoa precisa fazer, Jaque? Uma sessão, um protocolo de Encela, são seis sessões. Depois dessas seis sessões, se a mulher ainda tiver alguma queixa relacionada a uma fragilidade, uma flacidez dessas musculaturas, ou ainda tiver alguma queixa de perda de urina, a gente pode fazer outro no intervalo de três meses. Vou fazer, Jaque. Vamos, vamos lá. Le aguardo lá. Vou contar pra vocês, tá? Jaque, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Obrigada. A gente trazer esse tema tão importante pras mulheres, né? Eu tenho um público muito diversificado. Eu fico cada vez mais feliz com o público que tá aqui junto comigo todas as manhãs. Por isso que a gente traz assuntos diversificados. Assuntos que podem estar ajudando você, que está aí me acompanhando em qualquer lugar do Piauí Brasil Mundo. Jaque, volta mais, volta sempre. Obrigada. Tá bom? Foi ótimo. Gente, Instagram da Jaque tá aí. Eu quero agradecer aqui também a essa mesa linda com as frutas da Cláudia Hortifruti, tá bom? Coloca aí no Instagram. Esse bolo delícia aqui também, que eu quero deixar aqui, que deixa a minha mesa do Café da Manhã muito mais bonita. A bolaria da Marques. Beijo, Marques. Segue o Instagram, esqueci o nome dela. Segue o Instagram. E também a Marli, que deixa a minha mesa posta e ela pode levar essa mesa posta pra sua casa. Porque ela, gente, deixa a sua festa do jeito que você quiser. Eu achei, gente, a praticidade, né? Marli, beijo. Ô, Mar... Raritsa, vou comer biscoito agora, né? Volta mais também. Beijo, gente. Tchau.